a galera olha que eu encontrei aqui uma sucuri o louco aqui na represa de araras aqui eu tava aqui na represa agora tá indo para o bambu cara olha o tamanho dela deixe sair do carro que eu vou filmar ela mais de perto aqui a cara deve ter uns três metros em olha isso o louco galera vocês que pescam na represa de araras toma cuidado aí ficar de costa o barranco em olha só cara tamanho do cada cabeça dela o sentido aqui bambu em tomem cuidado em olha aí ó de tela em a cê é doido em olha só tá indo embora em quem passa por aí olha olha só cara mas é bonita né ó a não tem nem como matar um bicho dê só